Muito bem, seguimos por aqui com mais destaques do Agro, Pedro. Vamos lá, entrevista ao vivo, 8 horas e 13 minutos, né, pelo horário de Brasília. A gente fala agora, né, sobre uma... que a partir da quinta-feira, amanhã, acontece a 15ª Silvânia Week, em Caçapava, aqui no interior paulista. O evento aborda aí a difusão de novas tecnologias na pecuária e os avanços no setor. Vamos falar com o organizador do evento, Eduardo Falcão, pecuarista, proprietário da Estância Silvânia, a fazenda que completa 60 anos neste ano e ele já está aqui conectado com a gente. Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Olá, Eduardo. Olá, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Lívia? Tudo ótimo, Eduardo. Obrigada pela participação. Conta para a gente, né, a Silvânia Week, é um evento muito bem consolidado. Explique para a gente como que vai ser essa edição, né, o que vocês estão preparando. Então, essa edição do Silvânia Week é especial, é uma edição comemorativa dos 60 anos da Estância Silvânia, uma seleção de girleiteiro que começou em 1962 e esse ano a gente está fazendo essa edição comemorativa. Temos vários eventos, né, dentro desse Silvânia Week. O primeiro é um leilão no dia 17, quinta-feira à noite, na transmissão do Terra Viva, onde nós vamos trazer uma genética de ponta da Estância Silvânia e de convidados que também são descendentes de animais da Estância Silvânia, como o teatro, como a nata, como a garba, a juju. Então, são animais que têm a marca da Estância Silvânia em seus pedigrees. Além de grandes animais nossos, doadoras, touros de central, preenheses e bezerras e novilhas de excelente qualidade. Na sexta-feira, vamos ter aqui um dia presencial na Fazenda, onde teremos palestras sobre a pecuária leiteira, com participação do Senar e do Banco do Brasil. E no sábado também teremos um dia festivo aqui, com algumas palestras sobre cases de sucesso, na sucessão familiar, no agronegócio, e também sobre uma história presencial aqui de todo o trabalho de 60 anos que a Estância Silvânia fez durante esse tempo de existência. Agora, Eduardo, a gente sabe que os desafios são muitos, mas para continuar dentro do setor, a gente sabe que precisa ter eficiência. É uma palavra-chave utilizada muito, principalmente nesse mundo pós-pandemia. Nós passamos ainda pela Covid-19, estamos aí vendo que existe a vacinação, aumentos de casos, mas nesta questão econômica, que atingiu vários setores, o agro teve aí a sua participação importante porque ele não parou. E muitos viram que tiveram que se reinventar, mas buscaram tecnologia, buscaram informação. Dentro deste evento, esses desafios que foram superados vão ser debatidos, principalmente na questão de investimento em novas tecnologias, investimento também em gestão. Com certeza. O agro não parou e, pelo contrário, trabalhou mais do que nunca durante esse período de crise que nós passamos, porque ele foi responsável por manter a balança comercial do Brasil positiva, por alimentar não só a população brasileira, mas como diversos países do mundo. Então, a gente teve uma missão realmente muito grande durante toda essa pandemia mundial. E nada mais próximo do produtor do que a tecnologia. O produtor hoje que se dedica a produzir alimento, ele tem que usar a tecnologia, tem que estar sempre ligado nas novidades, naquilo que está acontecendo no mundo. E a gente tem, graças a Deus, no Brasil, uma condição muito especial, através não só das condições climáticas do nosso país, topografia, clima, temperatura, umidade, como também como pesquisa que a gente tem a Embrapa aqui, que é um grande parceiro do produtor e das universidades, fazendo com que a gente tenha essa tecnologia disponível para ser utilizada no campo. Então, a Estância da Silvânia está sempre presente com essas inovações tecnológicas. A gente foi pioneiro na questão do leite A2 no Brasil. A gente foi a primeira fazenda duplo certificada na América Latina para leite A2 e para bem-estar animal. A gente tem um processo de produção que vai desde o pasto ao prato do consumidor, ou seja, atingindo diretamente o consumidor como produto de altíssima qualidade nutricional para ele. Então, a gente está sempre preocupado em estar inovando e trazendo para o consumidor e para a população aquilo que tem de melhor dentro da pecuária leiteira. Muito bom, Eduardo. E quem vai poder participar do evento? Quem está assistindo a gente, tem interesse, está perto de Caçapava, tem que fazer inscrição antes, como que funciona? E aí eu queria que você comentasse também um dos destaques do evento, que vai falar sobre o acesso a crédito, quais são as oportunidades para os produtores, como você está vendo esse mercado, o que vocês vão oferecer também no evento a respeito disso? Então, para acessar o nosso evento, tanto o leilão, que é virtual, no Terra Viva, na quinta-feira à noite, às 20h30, quanto os eventos presenciais, é só fazer a inscrição pelas nossas redes sociais, é só procurar a instância Silvânia, que tem acesso a toda a programação, e participar com a gente, ou de forma presencial ou de forma virtual. Em relação a essa questão do crédito, vai ter uma tarde na sexta-feira, que vai ser dedicada a esse tema, então o Banco do Brasil vai estar disponibilizando quais os tipos de crédito que estão favorecendo hoje os pecuaristas e o abronegócio em si, e como ele pode ser utilizado, como ele pode ser acessado. Então, é bastante interessante também esse tema, porque hoje nós temos uma oportunidade muito grande de estar investindo, como nós mesmos fizemos agora, nesse último mês, investindo, por exemplo, na questão da produção de energia, que é um dos temas atualíssimos na pecuária, a gente produzir energia, tanto para o nosso consumo interno, quanto para disponibilizar para o mercado, então é bastante interessante isso. Ainda nessa questão sobre sustentabilidade, a gente lembra também da importância da raça geleiteira, a gente vê um crescimento expressivo, e também a adaptação da raça cada vez mais em relação ao clima tropical, as diversidades climáticas, como é que você vê o crescimento do geleiteiro e também dentro desse quesito climático, desse quesito também de ter mais pessoas, mais pecuaristas interessados em investir na raça? O geleiteiro é uma raça maravilhosa, ele foi, é uma raça de origem indiana, ou seja, desenvolveu toda a sua parte milenar em um clima quente e úmido da Índia e veio para o Brasil no início do século passado e aqui foi trabalhar de uma forma muito técnica e através de, pelos criadores, através de controle livreiro oficial, através do primeiro programa de melhoramento do mundo, que a Embrapa e a ABCG o fizeram, ou seja, possibilitou com que a gente fizesse um trabalho de melhoramento genético muito profícuo. A prova disso é que até a Índia hoje vem buscar material genético dessa raça para levar para o seu país, da origem dela. Então, a gente tem hoje o geleiteiro com um potencial enorme de exportação de genética, tanto para países da América Latina, América Central, para a África, toda a parte tropical do planeta, porque ele realmente contribui demais na pecuária leiteira, na questão de adaptabilidade, produtividade e também manutenção do pequeno produtor no campo através de uma melhor condição de rentabilidade. Tá certo, perfeito, Eduardo. Essa semana, então, comemorativa Silvânia Week, o programa Tater Sal do Canal Terra Viva já está sendo especial para falar sobre isso também. E o leilão transmitido no Canal Terra Viva, quinta-feira, amanhã à noite. Então, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Um ótimo dia e bom evento para vocês. Até mais, Eduardo. Obrigado. Até mais. Eu agradeço o momento de participar com vocês e até amanhã no leilão. Até.